Fala galera do YouTube, Marachal Rambo aqui de volta com o Destiny, o Dark tá aqui, oi Dark! Fala galera! A gente vai continuar a história aqui e a gente tem que falar com o Cade, vamos ver o que o Cade tem, vamos continuar. Como você se sente tendo as chaves do encouraçado? Eu já realizei operações antes, muitas por sinal, mas esta está entre as melhores e poucas que tiveram sucesso absoluto. De nada, ele já está agradecendo como se a gente estivesse falando obrigado. Nova etapa, fale com o Zavala. Ô Zavala, e aí, beleza? Qual é o rolê? Belo trabalho, Oryx nos fez sangrar, é hora dele sangrar de volta. Os cabais podem até ser um exército de hooligans, mas eles não fazem nada sem dedicação total. Se alguém for ter detalhes sobre a localização de Oryx, serão eles. Beleza, vamos lá falar com o ataque à nave cabal colidido com o encouraçado. Uou, vamos voltar lá no encouraçado lá, Dark! Uou, que delícia! Vamos lá, vamos lá, bora dar uma aloprada. Os sinais cabais no encouraçado são extremamente complexos. As legiões estão planejando várias operações. Eu instruí os ocultos a monitorarem suas comunicações. Espero que possamos ficar à frente dos planos deles. Ataque à nave cabal colidido no encouraçado e descubra o que eles sabem sobre Oryx. Complete a missão. Inimigo do meu inimigo. Bora fazer o inimigo do meu inimigo. Oi, Vitor! Galera, olha só o que apareceu aqui. O encouraçado aqui em Saturno. Tá vendo? Vamos lá continuar a missão. Ah, agora já apareceu o Saturninho aqui, ó. Legal, peguei um fragmento calcificado de 50. Caramba, velho. E a gente começa lá no Mausoléu. Beleza, inimigo do meu inimigo. Ó, já é level 30. Já começou a ficar mais difícil, Dark. Ih, rapaz. Vai dar merda. Vai dar merda. Galera, depois de uma hora de jogo, 100% das suas armaduras e armas ficam obsoletas. Não servem mais para nada. O Oryx pode estar em qualquer lugar no encorajado. Com o tempo, nós poderíamos encontrar. Mas não temos tempo. Os cabais, no entanto, estão lá há tempo bastante para terem verdadeiras informações de campo. O caminho até o Oryx jaz na nave deles. O Zavala se percebe que é um homem muito massa. Ele é um homem que transa. Ele não é um homem que bate bronha. Ele é um homem que transa. O cara fica, velho. Essa é a real. O cara fica. Opa, reaparecimento restrito. Eu peguei uma porcaria aqui. Passe por eles e entre na nave. Por que notar tanto para proteger uma nave quebrada? Isso não é um local de acidente. É a ponta da lança. Essas portas só irão abrir se for para enviar reforços. Atraia eles para fora. Tá cheio de ogro aqui. Tá cheio de cavaleiros. Puts, tá foda. Olha que dislike, velho. Nossa, velho. Tem um cavaleiro ali muito sujo, velho. De uns musgos esquisitos. Dark. Me salva. Dark. Me salva. Estou aqui, estou aqui. Esse é o seu escudo humano. Os cabais estão vindo. Estão bem, então. O Orix, ele deve ter, assim, os funcionários dele, né? Ele falou assim, ó, a nave bateu lá. Dá uma olhada no que foi. Eu não vou lá ver o rolê, não. Vai lá, você. É, 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 velho. Ô, você viu que naquela missão, na primeira missão, aquele cavaleiro mó bolado vindo falar com ele? Aham. Quando ele fala. Você viu aquela porra lá, velho? Pronto, podemos entrar na nave? Podemos, podemos. Então vamos. Olha aqui, olha aqui, olha o tamanho do buraco que essa nave fez. Agora, agora, convenhamos. Ou ela foi atingida, ou o piloto é muito ruim. É, é. Então tá, vamos ver o que eles sabem sobre o Orix. Vamos lá. Então, tipo assim, a gente vai falar com eles. Mano, ô Marachal, meu sonho é ser top 1 do mundo em matador de psíônico, velho. Eu sou top, ó, vamos escanear o bagulho. Eu sou top 1 de matar o Robin Goblin. Os cabais não estão procurando por alguém. Eu sou top 1 de matar... Você viu o que o meu fantasma falou? Os cabais, eles estão procurando por alguém, não por algo. O que será que eles estão procurando? Eu sou top 1 de matar o bagulho. Eu não passei. Eu acho que aquele cavaleiro lá. Eu sei. Tá ótimo. Tem um terminal por perto. Deve ter a informação que estamos procurando. É a minha vez de usar o martelo. Nossa, que boçal que eles estão procurando. Não nesses psíônicos. Os cabais encontraram o Wiles. Ele está protegido no centro do encoraçado. Alcançável somente através de algo que eles chamam de limpa ou pintura. Deve ser algum tipo de postal. Os cabais encontraram algum. Eles têm uma equipe indo até lá agora. Então eu sugiro que você chegue lá primeiro. Olha a bosta. Vamos lá ou vou deixar lá? Bora lá que os cabais estão chegando lá no buraco. Então vamos lá. Mas e agora? Como a gente vai? Você queria que a gente fosse de Pairnão. Ai meu Deus. Morreu. Me daria um like. Mas que nave grande essa aqui dos cabais também. Grande pra caramba. Cara e detalhe. A gente está dentro do encoraçado que é três mil vezes maior. Então. Vai olhando aí para ver se não tem nenhum fragmento de nada. Mausoléu. Olha o nome. Luís. Verdade. Fica procurando para os documentos. Vai saber. Olha. Essa merda vai abrir? Sim. Olha o tamanho daquele. Olha que dia rapaz. Eles estão encorralados por possuídos. Esqueçam o que dizem sobre o inimigo do meu inimigo. Primo Town. Primo Town. Acabe com eles. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu ver. Ele não tem ponto fraco. Ele não tem ponto fraco. Aí ele está correndo. Eu estou atirando nele e ele não está perdendo dano. Olha o tamanho do bicho. As feiticeiras querem matar ele. Esses cabais não vão virar muito mais. Vai nessa. Olha a vida dele, velho. Nem adianta ele matar ele. Eu vou morrer. Que que é isso? O que ela fez? O que ela fez? Ah, ele possuiu o bicho. Tem tempo para fazer alguma diferença. É. Bicho, já estou vendo que a gente vai enfrentar aquele cara lá em algum assalto. Aham. Pô, você viu que o Oryx falou assim que não quer matar a gente. Ele quer possuir a gente. É, bicho escroto. Aquilo ali é a ruptura? Pode ser. Ruptura. Aqui é isso mesmo. Aquela deve ser a ruptura. Eris, qual o próximo passo deles? Ali, 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 ali. O Toland falava sobre estátuas que a colmeia usa para navegar pelas rupturas. O Toland. Vamos procurar por eles. Escaneia a estátua. O famoso legado de Toland. Envolvência ainda está ativa. Está ligado à ruptura, mas não consigo entender como a colmeia controla ela. Vamos tentar outra estátua. Contra estátuas. Tem mais duas. Achei uma aqui. Onde? Aqui. Tem uns buracos que vai dar lá para o fundo ali, velho. Vamos lá ver. Achei a outra. Fechou. 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 Os escravos vão extinguir a sua luz. Não o subestime como Darlow fez. Dark, me salva. Adoro matar escravo na porrada. Esqueça os escravos. Atravessa aquela ruptura. Vamos Dark. Ai. Acho que não podemos passar. Então é verdade. Somente os ascendentes podem fazer com que uma ruptura se abra. Criatura sem a ruptura sem a ruptura sem a ruptura sem a ruptura sem a rupture que pode舊 vai ir primeiro. Você estava marretando ele também? Você estava marretando ele também? Tornando-se ascendente. Nós resolveremos isso, guardião. Volte para a torre quando puder. É, rapaz. A mãe do Darkfude deu rolê. De novo. E aí, galera, completamos aqui mais uma etapa da jornada de Orix. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like favorito aí no vídeo e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto